Música Iluminado pela luz da louca Até a caça no sol e na chuva Maltrato grave, pique e ampura Batado com classe, nem tiro a luz Motor G3, tipo C4 Explode essa cena de ganso que ronca de braço Puxei o tapete, abaixei o topete, decidi onibra Se essa mina é louca, pior na cabeça Se cipa, porque grita, arrepia as pernas Mudo o clima da atmosfera Só os mais fortes resistem essa era Iluminados na calada, não Mataram na frente, trocaram a direção Por uma distorção, falaram que foi distração E hoje o Tôs no Vendão Vem o Manolo vindo pouco, levando os irmão pro topo Memo com ódio desse jogo Vida chata onde ego vence, se a cara não vende Corre pelo dobro, vamos neguinho Cê merece ouro, quem fala que não Tá de zóio gordo, pra mim a coroa Eu conquisto o trono, e a tendência é vários Finem de ouro, lacoste no peito Essas piranhas sinto pelo cheiro Olha lá que se amarra no jeito Cara fechada sempre em primeiro Só fecho com os meus irmãos maloqueiro Passando de torpedão é o pai Subindo o palco ela se atrai Eles pagam e eu animo o baile Cachê lotado que me satisfaz Eu piso, ando com poucos amigos E menos ainda confio Na barca furada nós rema sozinhos Na conquista o brinde é comigo Minha rainha é uma preta chique Meus irmãos só portando dry fit E o coletivo cada vez mais rich E o coletivo cada vez mais rich Interior paulista Nascido e criado na terra das notas Pinta de ativista Meu flow é sujeira, só rima quem gosta Gingado pro gilista Se acerto na cara, é vala pro bosta Um dos diamantes mais subestimados De toda essa cena, saída barroca Menor terrorista O mais brabo da pista Vomitando tinta e pintando essa jose Um ponto de vista Meio minimalista Sou tipo estilista Eu que faço moda Seja realista Frio e calculista Fogo nos racista Nós gosta Gastando em cannabis Visionário artista Cozinhando tracks Fazendo essa droga Vivendo onde é rec Quem é esses moleque Que fez o trap parecer brincadeira Carbão na minha sombra Vou ter que plantar Porque ela tá comigo Desde a primeira Lucrando em dólar Vou migrar pra euro Pode parar Nós que tá Então O outro para 019 Contando forte em outro patamar Vivendo onde é rec Quem é esses moleque Que fez o trap parecer brincadeira Carbão na minha sombra Vou ter que plantar Pois ela tá comigo Desde a primeira Vivendo onde é rec Quem é esses moleque Que fez o trap parecer brincadeira Parecer brincadeira Uma brincadeira Outro Ainda não E aí